Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você precisa se trabalhar, rapaz. Obedecer. Folhas banham sonhos. Onde, poeta? Onde ancorar teu nada? Com ensimesmia? Onde? Mas como é que eu vou deixar uma carreira de tantos anos no banco? Pra me dedicar a um terreiro? A tradição pede passagem nos caminhos fechados da alma. Eu só queria melhorar a condição dele. Eu sou negro! Esse terreno que você tá procurando é pra montar um terreiro. Negro Bonfim precisa atender ao chamado dos orixás. Para abrir no coração ferido da cidade... O Jardim das Folhas Sagradas. Aquele terreno, tem gente interessada mesmo. Qual é a do cara? Reabri o terreno. Gente de Bakuba? Andomblé ou... Talvez fosse melhor você fazer outra coisa de sua vida. Vamos comigo pro templo? Vamos tocar isso pra frente? Tem muita gente interessada nisso. Eu e o... Sem folha não tem sonho. Sem folha não tem vida. Sem folha não tem nada. Quem é você? E o que faz por aqui? 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 Obrigado.